Xbox Games Studios começa a usar a tecnologia da Activision Blizzard, vem coisa muito top por aí. E vamos falar também sobre State of Decay 3, uma das perguntas que eu mais recebo sobre o que aconteceu com o jogo. Vamos falar também, senhoras e senhores, de um novo jogo que entra no Xbox Game Pass já no dia de hoje. Tá no ar mais um Rale News, edição 1. Fala comigo, Ralezeros, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que tá me assistindo aí, fica se perguntando por que você quase não encontra ninguém pra jogar Xbox junto com você. Eu vou acabar com esse problema seu agora. Nesse exato momento, você vai dar uma olhada na descrição desse vídeo e tem mais de 7 mil pessoas te esperando nos nossos grupos do WhatsApp. Você pede pra entrar, o ADM te aprova e você vai divulgar sua gamertag, jogar com a galera na hora que você quiser, trocar ideia, tem muita gente boa lá. Fica ligado e entra lá porque eu tô também, tá? Galera, é o seguinte, bora começar falando aí sobre um RPG, um novo RPG de ação que já tá disponível no Xbox Game Pass. Se liga aí. Bom, senhoras e senhores, à medida que a gente se aproxima de março, o Xbox Game Pass vai começando a revelar aí os seus títulos e também chegando, aparecendo os títulos de fevereiro. Esse é o Indivisible, o RPG de ação da Lab Zero Games, lançado em 2019. E o jogo tá disponível e pode ser jogado no Xbox One, Xbox Series XS, bem como na nuvem via xCloud, tá, galera? Ele é um jogo de RPG de barra plataforma de ação com gráficos e animações notáveis, combinados com mecânicas de combate únicas em tempo real. Você vai mergulhar no mundo fantástico, povoado por dezenas de personagens jogáveis e vai deixar-se levar numa narrativa incrivelmente rica e descobrir uma jogabilidade fácil de aceder, mais complexa de dominar, tudo numa qualidade só. O jogo realmente parece ser bem interessante. O que eu costumo falar é que o Xbox Game Pass tem trazido títulos bem interessantes e títulos pra todos os gostos. Então, você que tá adquirindo seu Xbox agora, Xbox Series X, S, cara, não deixa de assinar o serviço, porque definitivamente vale muito a pena. E uma dica importantíssima, muita gente fica procurando o lugar mais barato pra renovar a assinatura do Xbox Game Pass. Primeiro, é na Very Hard Games e sabe de uma novidade deles? A Very Hard Games tá vendendo jogo muito mais barato de outras regiões. Você vai pagar muito mais barato e dividir no cartão ainda. Como é que você faz pra adquirir o seu? O link tá na descrição desse vídeo e você chama a galera no WhatsApp e fala que veio pelo blog Halé, tá bom? Não esquece disso. E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre State of the K3. Cara, eu posso falar pra vocês que, pelo menos a cada dois dias, eu recebo uma pergunta sobre State of the K3. É coisa surreal mesmo. Parece que a galera me vê e fala assim, o cara sabe o que tá rolando com State of the K3. Então, nas minhas redes sociais, a galera costuma perguntar bastante sobre o desenvolvimento do jogo. Principalmente quando sai algum rumor. E a informação que eu tenho agora é que a produtora de gameplay do God of War vai trabalhar no State of the K3. Olha que notícia top, se liga aí. Tem muito tempo que o jogo não aparece, tá galera? E a verdade é que a gente espera que ele apareça e dê as caras aí durante a Xbox Game Showcase de 2024, que já tá confirmada pra junho. A antiga E3, tá? E a Catherine Merlin, ex-produtora sênior de gameplay da Santa Mônica Studios e produtora e líder sênior na Deep Silver Volition, juntou-se a Undead Labs como líder de produção, tá? Ela é responsável por uma fase mais avançada no desenvolvimento do jogo. Vale lembrar que a Santa Mônica é responsável por jogos da franquia God of War e tem sido um dos estúdios do Playstation com menos demissões ultimamente, tá? Basicamente é o único que tá escapando do que tá rolando aí nos últimos dias. Então, ela vai trabalhar diretamente no State of the K3. E vamos colocar aí que bagagem tem de sobra, né? Cara, State of the K3, quando foi revelado, né, que a galera bateu o olho, a galera, nossa, caraca, mas que título sensacional que vai chegar. E simplesmente, ó, sumiu, pararam de falar nele. Mas eu acho que prudência é muito importante na indústria de games, tendo em vista as caatingas que lançaram nos últimos meses aí. Muito jogo ruim, muito jogo bom também, mas muito jogo ruim. E principalmente lançados, a galera faz um estardalhaço todo. E no final das contas, chega cada fumo de rolo pra gente que eu vou te contar. Então, é bom trabalhar o jogo, é bom trazer ele bem mais polido. Vocês não concordam comigo? Agora, responde aí pra mim, tem alguém aí do outro lado que ainda joga até hoje State of the K3? Escreve nos comentários que eu vou ler um por um e bora pra notícia do dia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre Activision Blizzard e Xbox Games Studios. Pois é, a notícia é simplesmente sensacionar, porque a gente está falando que a Xbox Games Studios começou a utilizar a tecnologia da Activision Blizzard em jogos. Então, vem coisa muito top por aí. Se liga. Pois é, galera. Exatamente. A Xbox começou a usufruir das tecnologias da gigante Activision Blizzard. Afinal, estão todos sobre a manta da Microsoft agora. E a Xbox Games Studios adquiriu a Compulsion Games em 2018, logo após o lançamento do We Have Feel. E, recentemente, a gente descobriu que eles estão desenvolvendo South of Midnight, um jogo sombrio em terceira pessoa de ação e aventura. E agora foi descoberto que a equipe está se valendo dos estúdios de mock-up da Activision, como você pode ver aí. Antes, se pensava que seria um novo jogo Star Wars, mas na verdade é o South of Midnight. Note também que o ator em questão que está gravando as cenas da Activision Blizzard é o Ahmed Best, que também é dublador da saga Star Wars, tá, galera? Pois é. E por isso ocorreu confusão nas redes. South of Midnight ainda não tem janela de lançamento estabelecida, mas muita gente está guardando mais detalhes. E, se possível, um gameplay no próximo Xbox Game Showcase, que acontece em junho desse ano. E é sempre bom ver essa integração em Prol de jogos cada vez melhores da Xbox Games Studios, né? Então, galera, pode preparar que com a Activision Blizzard veio muita bagagem top de quem produzia jogo lá. Pois é, senhoras e senhores, estamos falando aí de tecnologia nova. Eu não sei se é tecnologia nova ou tecnologia que dá certo. Essa acho que é a frase certa, né? A Microsoft tem que começar a colocar as cartas na mesa para não falar outra coisa. E a verdade é que os caras têm grana, têm pessoal capacitado. E com a aquisição da Activision Blizzard, a gente tem certeza que vem coisa muito top por aí. É só saber direcionar esse recurso para as coisas começarem a acontecer. Agora, perguntando sobre a Activision Blizzard, você que está aí do outro lado, qual dos jogos existentes na Activision que você gostaria de jogar estando disponível no Xbox Game Pass? Escreve nos comentários para mim. E olha só o que retornou para a loja ralé de desconto, galera. A Charging Dock para controle do Xbox Series já com bateria incluída. É simplesmente sensacional e nunca mais você vai precisar ficar aí trocando de pilha para carregar o seu controle. Lembrando que são poucas unidades e vale muito a pena você ter esse acessório, que inclusive é iluminado na sua estante ou no seu setup gamer. Como é que você faz para adquirir? Clica na descrição desse vídeo aqui que vai estar o link direto para você comprar o seu Charging Dock para controle do Xbox.